Hoje estamos aqui no Rebanchados Elite Brasil, galera, no vídeo de hoje é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês como ativar aí o easter egg da Hilux, exatamente rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês como ativar o easter egg da nova Hilux, como vocês sabem, ontem de ontem o Seb revelou lá no Instagram dele como tá ficando a Hilux, rapaziada, e a Hilux tá ficando desse jeito, a Hilux já está pronta, e é o seguinte, o Seb falou que só tá faltando a BMW ficar pronta pra sair a nova atualização, rapaziada, a nova atualização tá prestes a chegar, muito prestes, e é o seguinte, a Hilux pode chegar a qualquer momento, agora é oficial, ela pode chegar hoje, amanhã, porque, véi, a Hilux já está pronta, então a qualquer momento o Seb quiser mandar ela aqui pro jogo, o Seb pode mandar, porém, ele vai esperar a BMW ficar pronta, porém, rapaziada, parece que tem um jeito da gente ativar aí o easter egg dessa Hilux, e hoje eu vou ativar o easter egg dessa Hilux, beleza rapaziada, então vamos que vamos, eu peguei aqui ó, a Amarok, que é um grande concorrente aí com a Hilux, né, é a caminhonete rival da Hilux, então a gente vai fazer isso, E lembrando, rapaziada, a caminhonete aí que vai vir é uma Hilux Conquest, beleza galera, a Hilux é uma Hilux Conquest, o modelo dela é uma Conquest 2023, né, então essa Hilux aí, o editor colocou aí algumas imagens, né, de como ela tava ficando, né, como ela ficou, na verdade, né, É, o interior, o interior da Hilux é um pouco simples, mas é bem top, né, rapaziada, eu acho que aqui no jogo só tem dois carros da Toyota, que é a SW4 e a, e o Corolla, né, a SW4 é como se fosse uma Hilux, só que fechada, só que a, a SW4 que tem aqui, se eu não me engano, é 2014, 2015, é a que vai vir, rapaziada, a Hilux que vai vir é 2000 e hoje, mano, é 2023 ou 2024, É uma dessas duas aí, mano, uma caminhonete 000, rapaziada, então, Hilux tá mostrando isso detalhadamente pra vocês, peço desculpa aí pro esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, rapaziada, é, cheguei de viagem, até eu ajeitar tudo, até sai tudo na normalidade, vai demorar um pouco, então amanhã eu acho que já tá tudo normalzinho de novo, né, rapaziada, e é isso aí, mano, ó, a L200, a Amarok aqui, já tá no jeito, vamos arrumar aquela aqui, rapaziada, ó, aparentemente é que ela já tá, Vamos lá nos trinks, rapaziada, ó, no jeito, mano, daquele jeito que a gente gosta, vamos sair aqui, rapaziada, e é o seguinte, mano, pra gente ativar isso aí, a gente vai ter que ir lá na zona rural, só que eu vou ter que pegar o jet ski, rapaziada, pra gente ativar, a gente tem que pegar o jet ski, imagina aí a nova Hilux puxando o jet ski, lembrando, rapaziada, como essa nova atualização vai vir aí, dessa nova Hilux, rapaziada, provavelmente o jet ski agora, a função dele vai ser no menu do jogo, a gente pegar o jet ski no menu do jogo, Então a função dele, pelo que parece, agora vai ser, é, dessa seguinte maneira, beleza, rapaziada, e é isso aí, vamos tá vindo aqui, ó, vamos pegar o jet ski, ó, bora passar por cá, rapaziada, ó, aí, ó, passa por cá, vem pra cá aqui agora, ó, e vamos pegar o jet ski, e partiu ir lá pra zona rural com esse jet ski, rapaziada, ó, aí, ó, vamos adaptar ele aqui, rapaziada, ó, Essa parada aqui, querendo ou não, tá um pouquinho chata também, rapaziada, ó, tá um pouquinho chatinha essa parada aqui, mas dá nada não, vamos estacionar aqui, ó, aí, ó, coisa boa, aí, rapaziada, ó, aí, ó, já coloquei aqui, vamos acelerar agora o bichão, rapaziada, vamos acelerar aí, ó, a L200, rapaziada, ó, 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 só na maciota, rapaziada, ó, 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 tá passando para cá ó quase hein mano quase ó vamos acelerar rapaziada acelerando aí o bichão bora 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 aí ó vamos que vamos rapaziada ó meu Deus meu Deus tá chacoalhando demais rapaziada meu Deus que que é isso é Samarok tá chacoalhando em tropa olha isso daí meu amigo do céu que mano tá chacoalhando demais velho você tá doido tá chacoalhando para caramba mano bora vim aqui ó na maciota na maciota e esse kit combinou né velho agora que eu tô vendo ó é o jet ski azul né e a maroc azul nova e deu bom demais mano deu bom demais combinou aí então vamos rapaziada vamos 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 na maciota rapaziada tudo aqui na cautela na cautelinha vamos que vamos rapaziada passar aqui ó na manha eita pega mano quase que eu ia bater no leão mano ó bora descer aqui com tudo ó eita 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 meu Deus do céu Bora dar mais uma resinha aqui rapaziada coisa boa mano ó bora passar por aqui rapaziada aí a gente já corta aqui a esquerda né rapaziada ó vamos que vamos rapaziada ó vamos acelerar aí ó o brabo oi tá doido eu sou de o que que é isso meu patrão meu Deus do céu quase que eu ia bater com tudo aí eu vou colocar esse jet ski aqui na no rancho do seu Zé mesmo tô nem vendo rapaziada eu vou colocar aqui no rancho do oasis mano sei lá rancho do seu Zé sei lá mano ó vamos colocar aqui ó vou deixar aqui mesmo rapaziada tô nem vendo vamos parar aqui na maciota rapaziada ó vamos estacionar aqui ó bonitinho tudo no conforme tudo no seu jeito aí ó rapaziada ó ó vamos fazer tudo na maciota rapaziada tudo no seu no seu no padrão da firma ó ó ó esse aqui aqui a gente é por na boleia rapaziada ó aqui a gente domina na boleia rapaziada ó com calma na maciota ó ó rapaziada ó ó ó vamos jogar um pouco bom 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 mano agora é só a gente ir lá para cidade que a Hilux vai tá lá será mano será que a Hilux vai tá lá ou será que o estereg vai tá lá meu parceiro como será que vai tá aí essa paradinha né rapaziada então vamos 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 acelerar aí essa bichona ainda bem que ela é V6 esse carro aqui é V6 se ele for V6 ele é o mesmo tanto que a Porsche Box né né só que a Porsche Box dele é 4 4 cilindro né rapaziada ó mas da nada não bora ah não velho não acredito nisso mano meu Deus do céu é toda hora velho é toda hora rapaziada meu amigo do céu vou até ligar um limpa um limpador de vidro aqui que eu acho que vai chover né aí ó dito efeito choveu rapaziada começou chover da nada não rapaziada começou chover mas da nada não vamos que vamos vamos passar para cá rapaziada a gente passa por aqui ó vamos que vamos rapaziada vamos tá indo lá onde é vamos tá indo lá né rapaziada onde é a a a oficina que eu acho que é lá que a Hilux vai tá né mano se a Hilux não apareceu lá é aqui que a Hilux vai tá eita pega e rapaziada se inscreva muito aí no canal para a gente tá batendo 50 mil inscritos até o final do ano será que a gente consegue bater aí a tão sonhada meta de 50 mil inscritos até o final do ano rapaziada será que um dia a gente consegue alcançar essa meta 100 mil inscritos mano será vai demorar um pouquinho vai demorar um pouquinho mas eu conto com Deus Deus é capaz de tudo né rapaziada então aí arrumei agora é só esperar um tempinho e vai aparecer boa lá rapaziada olha a imagem aí meu parceiro olha essa imagem desse easter egg rapaziada então é assim que tá o easter egg da Hilux mano muito muito top mesmo velho na minha opinião eu curti demais essa Hilux aí mano não tem Hilux igual uma Hilux extraordinária muito top aí essa Hilux né rapaziada essa Hilux com quest é eu acho a simples mais bonita mas já que veio assim essa também é top e é esse rapaziada vou finalizando esse vídeo é um preguiço para que vocês tenham gostado desse vídeo vou deixar no final do vídeo alguns stories do CEP ele falando sobre a nova atualização e é esse tamo junto valeu é nóis e foi oi e aí galera beleza como prometido eu voltei aqui para falar das novidades para vocês vamos lá primeiro é a atualização do elite motovlog ela tá quase pronta já nós estamos fazendo uns testes finais é arrumando algumas coisas para poder liberar a atualização para vocês é de início atualização vai sair primeiro no android que é para a galera fazer um teste mais mais intenso porque na no ios demora mais como o jogo tava com problema de não aparecer na loja para algumas pessoas nós vamos ter que atualizar primeiro no android para ver se corrigir todos os problemas e para galera ver se tá tudo de boa com o jogo também para depois não liberar também no ios então provavelmente vai sair primeiro no no android mas fica tranquilos que logo vai sair no ios também é estamos correndo para atualizar para vocês o mais rápido possível então nós só vamos ter que ajeitar tudo primeiro mas vai sair então provavelmente vai sair primeiro no android mas fique tranquilos que logo vai sair no ios também é estamos correndo para atualizar para vocês mais rápido possível porque o jogo teve uma toda repaginada nós mudamos todos os gráficos do jogo fizemos várias otimizações mas tem tem bastante coisa que mudou no jogo então vocês vão ver que o elite motorblog virou praticamente outro jogo tá completamente diferente e eu espero que vocês curtam também porque tá dando um trabalho danado para para não deixar ele desse desse jeito novo e nós vamos trazer também bastante novidade para ele ainda é primeiro é só para dar essa cara nova para ele para dar essa repaginada para ele tá padrão do rabbi como vocês como vocês conhecem já que é com várias coisas jogo bem bonito tudo mais sobre o rabbi é nós temos já pronto um spoiler do carro para vocês de um carro que ficou pronto mas nós vamos postar depois que vamos atualizar o elite motorblog que é para poder repostar o elite motorblog agora primeiro para depois postar esse spoiler do carro novo do rabbi para vocês então o que eu tinha falado do rabbi era isso é até o carro pronto então vocês vão ter spoiler dele logo logo assim que nós liberar a atualização do elite motorblog já vamos trazer isso do rabbi para vocês e outras coisinhas ainda que vou deixar para depois porque a nossa prioridade atualizar o elite motorblog porque ele não tá aparecendo para várias pessoas na loja várias pessoas não conseguindo no android instalar ela ela tá com uma versão antiga lá e não tá aparecendo para a galera instalar então nós estamos correndo para atualizar ele para ficar logo tudo certinho para depois nós trazer aqui os spoilers do rabbi para vocês mas nós estamos aqui correndo fazendo as coisas por isso nós demos uma sumida um pouco porque está sendo produzido várias coisas para trazer o melhor para vocês então fiquem ligados que está perto eu posso dizer isso que está perto de sair a atualização do elite motorblog quando você menos esperar então é isso até a próxima galera valeu oi